Prefeito, a gente também recebeu informação, na quinta-feira já estava também em vários sites de todo o estado do Paraná, sobre uma investigação que a Polícia Civil vem fazendo, e dentro dessa investigação está o município de Capitão Leandro das Marques. A gente sabe que são de anos anteriores, teve conhecimento dessa investigação, foi procurado pelos policiais, prefeito, poderia falar alguma coisa sobre o assunto? Olha cara, então na manhã de quinta-feira, a gente chegando no município, de manhã cedo o Seu Trapo me ligou falando que tinha Polícia Civil aqui na Prefeitura, pedindo se eu estava chegando, eu falei que já estava chegando, chegamos, fomos ver o que era, realmente estava a Polícia Civil com o mandato na mão, então eles tinham o direito de estar investigando, que nem você falou, a investigação dos outros anos anteriores, 2017, 2018, 2019, onde que envolve empresas, que não é só Capitão Leandro das Marques, é toda a região que envolve empresas, que segundo o que os policiais falaram, de repente eram licitações superfaturadas. Então eles pediram a documentação, nós prontamente entregamos, eu acho que esse é o papel, a gente tem que ter a transparência, a gente não vai estar escondendo ninguém, os policiais vieram totalmente educados, pedindo, eles não vieram, fizeram nenhuma apreensão, não tem nenhum funcionário nosso nesse mandato envolvido para ter certeza disso, a gente cobra a responsabilidade de todos eles, enfim, eles não abriram muito para a gente também, mas eles pediram mais a documentação, e documentação, o que eles puderam levar, originais eles levaram, o que eles puderam tirar cópia eles já levaram, então são duas empresas aí que faziam prestação de serviço para o nosso município que estão sendo investigados, quero deixar bem frisado, não é só o município de Capitão Leandro das Marques, é vários municípios da nossa região aí que aconteceu nessa quinta-feira, mas a gente está prontamente para estar respondendo. Claro que a gente fica preocupado porque boatos que correm e que está acontecendo alguma coisa errada, deixa bem ciente a nossa população que estamos trabalhando, estamos trabalhando com responsabilidade, e pode ter certeza que tudo que tiver que estar esclarecendo, a gente vai estar se esclarecendo aí, mas é a investigação de anos anteriores. Com informações, repórter Karen Krieger.